Pets que eu não vou ter problema por ficar em desvantagem, né, cair depois. Isso eu achei muito brabo. Por enquanto, atualização 10 de 10, rapaziada. Não tenho do que reclamar, entendeu? O que vocês querem que eu veja? Música? Tem muita gente falando música. Música. Mapa de neve. Música de 2019. Eu estou vivendo um sonho. Eu estou nas nuvens. Eu estou no paraíso. Então esse que é o mundo moderno, essa que é a felicidade. Essa é a música da atualização? Pô, que brabo, mano. Que da hora, meu. Eu vou deixar ela, eu vou deixar ela. Só vou abaixar um pouco, deixa eu ver. Pra não ficar, né? Tão alto também. Eu acho que aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Pô, que da hora, mano. Mapinha de neve, lobby muito nostálgico, rapaziada. A Garena acertou. Se a atualização tava 10 de 10, agora tá 11 de 11. Já elevou o nível. O que mais vocês querem que eu veja? Tipo, eu tenho algumas coisas aqui que eu quero ver. Só que vocês também devem ter umas paradas exclusivas, né? Freitiones, você não vai acreditar nisso que chegou. Aí eu vejo. Por enquanto, deixa eu olhar o lab aqui. Vocês falaram pra eu olhar que tinha provavelmente roupa nova. Então é aqui em trend, né? Acredito eu. Ih, mudou a música, hein? Eu vou tomar um strike aqui, vocês vão ver. Deixa eu baixar os pacotes. Baixa tudo rapidão aqui pra gente poder ver. Baixamos. Vamos começar pelo chamariz feliz. Opa! Tem roupa nova. Tem roupa nova, chat. É um dino? É um dino, mano. Nossa, é... Nossa, que brabo, mano. É tipo um dino 2.0. É uma versão remasterizada, né? Não é aquela skin conjunto do dinossauro. É uma roupa de dino. Porém, um dino... Dininho. Entendeu? E tem um dinossauro aqui no ombro. Que brabo, velho. Conjunto Atiranossauro Rex. Ai, ai, esses nomes. Como a galera é boa em nomear roupas, né? É o Agente00Patch. Atiranossauro Rex. Brabo demais. Abra para receber todos os itens no conjunto. Mas não chegou no jogo ainda, né? Caraca, que brabo. Brabo, gostei. Essa roupa aqui tá maneira. E ela, pelo que eu entendi, né? Não é um conjunto, eu acho. Dá pra você usar só a calça. E por falar na calça, bem bonita, né? Peitoral também achei maneiro. O cabelinho ali, ó. Não sei se o cabelo é da skin. Ou se é um cabelo à parte. Mas se for à parte, ele parece ser bem legal. Mas eu acho que é do gorro. Faz parte do gorro. Não tem como você usar só o cabelo. Gostei, rapaziada. Cara, que nota vocês dariam? Notas de 0 a 10 pra esse skinzinho aqui. Eu daria um 8. Gostei bastante. 8 é uma nota muito alta, tá? Pra quem não sabe. Agora, Monson Oraki. Será que chegou roupa nova aqui? Bom, aqui não chegou nada de roupa. Vamos ver aqui. Ah, inclusive eu tenho que ver isso também, né? Calma. Opa, dei spoiler. Peitoral. Não chegou. Ah, chegou spoiler novo. Caraca, chegou muito spoiler novo. Esse do gato e o do carro. Oxi. Não, pô. Isso não é spoiler não. É um carro. É o Jeep, cara. Que brabo, mano. Olha essa skin de Jeep, rapaziada. Mano, que top, velho. 10. Nota 10. Nota 10. Eu gostei. Muito diferenciado. Sabe por quê, 10? Porque foge completamente do padrão do Jeep, né? Que é Jeep. É um Jeep. Isso daqui não é um Jeep. É uma Kombi. Entendeu? Aí tem essa Kombi aqui. Esse Fusca. E esse carro aqui também que tá pra chegar. Que não chegou ainda, rapaz. A Garena enrola pra trazer essas roupas. Ela coloca aqui. Todo mundo fica ansioso. E ela não traz. Vamos ver o potencial agora. Roupa nova no potencial também. E parece ser muito bonita. Muito, muito. Braba. Braba demais. Nossa, que top, mano. Olha que skin Zika. Conjunto paisano. Olha só esse peitoral. Um detalhe de... Tipo um arranhado na costela ali, tá vendo? Só que é da roupa. Aí tem um detalhe no ombro. Muito brabo. Um colarzinho. Mano, que da hora. E essa touca também tá muito bem feita. Aí tem a blusa na cintura, né? Olha isso. Um casaco. Eu não sei se o casaco faz parte da calça. O que eu acho mais provável. Ou se é do peitoral. O tênis também, mano. 10. Essa roupa aqui tá nota 10, rapaziada. Braba demais. Já deixa a nota de vocês aí no chat. Ah, tem a roupa feminina também. Conjunto apaisana. São duas, né? O feminino e o masculino. Cara, essa saia tá braba. Essa saia aqui tá braba. Mano, esse boné tá muito louco. Tipo, ela não mostra o rosto, o olho. Dá um tom de... Como é que eu posso dizer? Mistério, né? Como se o personagem fosse mais imponente ali. Mais poderoso. Gostei, gostei. Esse bonezinho aqui foi 10 barra 10. Aí tem a butina. Gostei da roupa feminina, hein? Muito bonita. Eu daria um 8, mano. Top demais. Só que não tem como. Essa masculina aqui tá outro nível, velho. Vamos ver o peitoral. Não chegou nada novo. Espólio. Nada novo também. Isso daqui eu já até tenho. Selecionado. Selecionado foi o que nos surpreendeu da última vez, né? Chegou. Chegou. Mano, top criminal novo, velho. Qual é a chance? Eu achei que... Mano, eu achei que o personagem ia aparecer. Essa é a roupa? Ô, louco. Eu achei, tipo, que ia ser a animação. Aí depois ia aparecer a cor, né? A verdadeira aparência do criminal. Mas é assim. Mano, eu achei brabo, velho. Eu achei brabo. Brabo demais. Parece o personagem do Mortal Kombat, né? O Smoke. O Noob Saibot, na verdade. O Smoke não. Quem já jogou Mortal Kombat aí? Digita eu. Não lembra o Noob Saibot? Bravo, brabo. Eu gostei, mano. Eu daria uma nota 9. 9. Tipo... Cara, e sai fumaça do personagem. Vocês não estão entendendo. Tá saindo fumaça. Ou é da animação da Trend? Deixa eu ver essa. Não, esse daqui não sai fumaça. Realmente é dessa skin. Aqui, ele chega com o guarda-chuvinha. Cai moeda. Aí ele dá um estilo de champanhe. É um guarda-chuva. Champanhe. O que tem a ver? Que brabo, mano. Caraca, que da hora, velho. É o Top Criminal Penum. Ah, não. É Penumbra. Abater e derrubar. Tem efeito ao abater? Ué. Isso não é... Ah, aparece ali, pô. Eu fui emocionado. Eu saí antes. Aí aparece ali, ó. O detalhezinho de, né? De careta. Aí derrubando alguém, aparece o mesmo detalhe. Bravo. Gostei. Vamos ver aqui em espólio. Que isso? Isso daqui é o quê? É mochila. É mochila. Nível 3. Nível 2. E nível 1. Ah, bonitinha, mano. Eu não gostei tanto, não. Ah, é bonitinha, rapaziada. Agora é usável, né? Na medida do possível, usável. Nível 1, nível 2 e nível 3. Olha que brabo. A nível 3 eu não curti muito. A nível 2 e a nível 1 eu achei mais bonitinha. É o Fantasminha, assim, Gasparzinho, né? E depois o Gasparzinho um pouco mais adulto. Só que aí no nível 3, ele meio que tem esse detalhe, né? Ah, gostei. Gostei. Eu daria uma nota 6. Ah, bom, né? Usável, como eu falei. Aí tem o espólio. Penumbra. Esse daqui é top. Esse espólio aqui é top. Gostei. Aí tem as armas. Vamos ver. Gelo. O gelo Penumbra. Que é o do Top Criminal. Top Criminal. Hum. Gostei. Não achei nada demais. Só que eu curti. Eu curti. Da hora, rapaziada. Bastante novidade. Vamos ver que a gente ainda nem terminou. Tem a do Denshu, né? Que é a do primeiro passe. Não chegou nenhuma roupa nova. Inclusive, o primeiro passe tá pra ir, né? A Garena não sabe se traz, se não traz. Ele tá aqui, ó. No negócio de marca. Vamos ver se ele vem pro jogo. Nada de arma. Nada de mochila. E essa mochila aqui também é bonita, hein, véi? Não chegou no jogo ainda. Muita coisa desse laboratório não chegou. Essa mochila aqui é bonita. Angelical. É aqui que todo mundo quer ver. Eu não acho que vai ter coisa nova no Angelical, né? Calça. Não chegou nem a verde, véi. A gente já até coletou a Angelical verde, mas ela não chegou. E esse chinelo aqui, hein, Garena? Esse chinelo veio ou não, papai? E esse moletom, rapaziada? Vamos cobrar a Garena aí, pô. Qual foi? Se tá aqui, é pra chegar no jogo. Imagina esse moletom, um conjunto angelical. Você coloca a calcinha ali, lá ele. Coloca a calça com o chinelo. Esse moletom aqui, o chapéuzinho, o brabo. Entendeu? Tem que fazer acontecer, Garena Free Fire. Espolio. Ah, isso daqui é mochila. Já vimos. Tá, aqui não chegou nada de novo. Só o que a gente já viu. Bravo, brabo. Gostei, rapaziada. Top demais. Cara, chegou o sistema de guilda 2.0. Vamos dar uma olhada? Estamos aqui na guilda do Fluxo Gaming. Sistema de guilda atualizado. Novo ícone, novas recompensas. Mochila Guerra de Guildas. Eu achei que era o bandeirão, mano. Tem o avatar e o banner. Mano, o Max alcançou a patente mestre no Contra Squad. Caraca, ia ser 80 bonita, mano. Valeu, mano, Hack. Tamo junto, irmão. Pegou o mestre pra nós. Ele que pega mestre, a gente que ganha recompensa. Valeu, turminha. 34 mil pessoas na live. Compartilha aí, rapaziada. Manda no Whats, posta no Instagram. Marca o Freitione lá, arroba FreitasP. Pra gente bater 35 mil. E já manda a hashtag 35 mil aí no chat, hein. Vambora. Lista de membros. Tem uns botecos aqui, né? Nessa guilda. E aí, rapaziada, bora trabalhar aí, seus vagabundos. Bora trabalhar que eu quero o bandeirão. FX Nobru, Mano Max, Serol, Tio Nine, JV, Lara Psico, Simon, Fanboy, Lívia, Chapada, Gulira, Dona, Mili. Eu quero todo mundo trabalhando, rapaz. Até o John Vlogs. John Vlogs nem joga mais, tá aqui, ó. Eu quero ganhar esse bandeirão. Recompensa de atividade. Nossa. Ah, isso daqui você ganha quando joga com a guilda. Limite. Isso daqui é o quê? Cartão de bônus. Forme equipe com membros da guilda e fique dentro de 50% melhores da partida. Para ganhar 3 pontos de patente adicional. Olha só, mano. Que da hora. A Garena, rapaziada, me mandou mensagem no Whats, né? Falando sobre isso. Aparentemente, eles querem reviver o sistema de guildas, né? Porque lá em 2018 tinha muito... 2018, 2019, tinha muito isso. Se você tava numa guilda boa, ninguém sabia da sua existência ou da sua jogabilidade. Mas, exemplo, se você tivesse na Máfia, na Pro Ranked, na 4K Easy, você era opa. Entendeu? Tipo, não era o seu nome, era o nome da guilda. Porque guilda era muito imponente naquela época. Se você tava numa guilda boa, automaticamente você era o pro player. Todo mundo te respeitava. A Garena quer voltar a reviver as guildas, né? Porque ao passar do tempo, todo mundo deixou de lado. Hoje em dia tem uma guilda aqui, uma guilda ali. As mais vistas são as de top global, mas não muda muita coisa. Até pouco tempo atrás tinha uma rivalidade aí de PM. Me falava que a galera ficava no gás. Hoje em dia nem se fala mais de guilda. Mas vamos ver. Caraca! Ó, tem que subir essa guilda de nível, hein, mano? Tamo que nível? Pô, nossa guilda tá nível 2, mano. A gente não pode pegar aqui, ó. Mó toca. E é, Nobru, Narigudo. Ó, mano. Nobru, 50 milhões de reais na conta. Não põe dinheiro diamante pra subir a guilda de nível, cara. Serol. Serol, dono do Real Madrid. E a guilda dele no Free Fire tá nível 2. Isso é uma vergonha. É uma vergonha pro fluxo. Entendeu? É uma vergonha pra nossa orga aqui, velho. Tem que subir a guilda, mano. Olha a motoca, que louca. Aí tem a roupa. Vamos ver essa roupa. Mano, muita coisa. Que isso? Aí tem música. Essa roupa aqui parece ser roupinha de boteco, hein? Não gostei dessa roupa não, rapaziada. Pelo que eu tô vendo ali nos ícones. Eita roupa feia da peste. Pula. Toma! Vai tomando! Mano, eu quero esse bandeirão. Banner. Banner bonito. Bem bonito. Aí tem a Scar. Essa Scar é atributada? É nada. É Scar padrão. Beleza. Isso daqui eu posso resgatar, né? Cartão de sala de guilda. Usa para criar uma sala especial para guilda. Será utilizado um cartão por partida. Eu, hein? Da hora, mano. Gostei. Novo sistema de guilda tá, ó. Filé, papai. Vocês curtiram também, rapaziada? Muita novidade, né? E não só das skins e tal, mas tipo... Para a competitividade das guildas, né? Eu acho que eles deviam reviver o... O global. Lembra? Quanto mais honra você tem, você aparece no top 1 global, top 2. Eu acho que eles tinham que dar ênfase nisso. Porque também é bem importante. Para cativar a galera a fazer guildas cada vez mais poderosas. Fechou. Se tiver mais alguma coisa para eu olhar ali na guilda, vocês me falam, tá? Vocês estão falando para eu ir na Ilha do Rolê. Ilha do Rolê, não. Ilha dos Gados. Ilha dos... Né? Dos gadão. Que vai lá só para procurar mulher, doido. Eu estou de olho. A rapaziada vai lá atrás de um garena Free Fire. É, quem sabe, sabe. Eu nunca entro nessa Ilha do Rolê aqui. Eu quero saber do martelinho. O martelinho está vivo ainda, rapaziada? Eita. E aí, parceiro? Vai dar martelada no teu pai, aquele chifrudo? Passa do martelo. É, esse martelo aí. Qual foi da fita, ladrão? Adotado. Adotado o quê, rapaz? Vai ficar dando martelada aí, parceiro? Olha o cara tacando fogo nos outros. E aí, aliado? Está me ouvindo aí? Está na escuta, irmão? Alô? Alguma gatinha online? Pô, minha carro está bugada, hein, mano? Minha carro está bugada. Eu não estou conseguindo falar com a rapaziada. Me deixaram com o cabeção aqui, mano. Não gostei, não. A foca é aqui, a foca é aqui, ó. Aí, ó, deu. Pega a foca, a foca. Visão! Pega a foca aqui, ó. Pega a foca aqui, ó. Rapaz, tem um molequinho de 10 anos. Certeza que ele está dando em cima de alguém, mano. Ué, meu microfone está ligado, rapaziada. Alô, tem alguém me ouvindo aí? Estou escutando, estou escutando. Ah, é você, né, o marteludo safado da Nadal? Ih, Freitas! Oxi, oxi. Quem é Freitas? Eu, hein? Freitas! Oxi. Freitas! Freitones! Vixe, vixe, os garotos doidos. Vixe Maria! Deixa eu pegar um martelinho desse para dar uma causada aqui também. Eu acho que eu nem tenho como comprar um martelinho aqui. Eu tenho sim, Fih. Quem quer ficar com o cabeção aí, mano? Ih, o cara está vendendo... Visão, irmão? Cadê o atendente dessa... dessa loja véia aqui? Tem cachorro quente? Caralho, mano. O cara me congelou, miserável. E aí, Alok? Rapaz! Ô, Alok, está... Freitas! 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 Fala comigo. Freitas! 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 A suruba aqui é... A suruba aqui é o mamãe. Cara, esse miserável está... Quem é esse bandido que está congelando? Freitas! 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 Fala comigo. É o Freitas! É o Freitas! Fala com o seu... É nóis, irmão. Tamo junto aí, hein, mano? Só agradece, cachorro... Cachorro chorro! Pega, pega, pega! Aê, aê! Dá um pulinho lá na live no YouTube lá, irmão! Bora, bora! Vai lá, vai lá! Toma ao vivo, mano! Ô, tu consegue me adicionar aí, Freitas? Como é que... Mano, como é que eu vou saber quem é tu, dude? Aqui, ó! Esse aqui da cabeça do Brasil aqui, ó! Ah, beleza, mano! Você quer que eu te adicione, né? Adiciona aí, adiciona aí! Negativo! Ah, porra! Tô zoando, pô! Tô zoando, tio! Mandei aí, pô! Só aceitar! Caralho, o bagulho aqui é mó mamão, né? Dá pra mandar adicionar pra ele! Mano, tem angelical aqui, ó! Mano, tem angelical! Caralho, mano! Só cabeçudo aqui, dude! Você é louco, rapazinha! Fuja! É fio de ar! Ah, cara, que da hora, mano! Agora dá pra você conversar na Ilha do Rolê! Pô, finalmente, né? Ninguém merece! Free Fire é um jogo mobile! Aí você entra na Ilha do Rolê e tem que ficar mandando mensagem de texto! Aí, pô, pra você digitar no celular mó rolê! Aí você tá querendo arrumar uma pladu ali, uma dupla! Aí até você conversar, mandar boa noite pra uma pessoa, já foi 5 minutos de jogo, entendeu? Não tem como! Agora a Garena acertou! Não, 10 barra 10 pra essa atualização aí! O que vai ter de gente na Ilha do Rolê ali é brincadeira, viu? Misericorda! 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 Muda o contador de like? Uh, você tem razão! Calma aí, pô! Calma aí, rapaziada! Rapidão! Deixa eu pegar o contador de like novo aqui, ó! Eu tô com o antigo, uai! Deixa eu ver aqui! Deixar o like na minha live também, quase batendo 20k! Copia! Boa! Agora sim, ó! Vambora! Deixa o likezão aí a gente pode... É, pra gente bater 20k, hein, rapaziada! Quem não deixar o like não vai pegar mestre não, e o jogo vai atualizar a temporada amanhã! Quem não deixar o like vai morrer atropelado pra hack! Oxi! Morrer atropelado pra hack, isso foi muito específico! Boa! Agora foi! Sim! Falta um humilde! Um humildezinho! Vou pegar esse chat aqui! Tem mais alguma coisa pra gente ver, rapaziada? Óbvio que tem, né? Mas comenta aí o que vocês querem que eu dê prioridade hoje, pra gente ver agora! Obrigado pelo superchat, Emerson! Salve, meu parceiro! Antes de mais nada, queria te parabenizar pela humildade e carinho para com os fãs no dia da BGS! Simpatia em pessoa! Adiciona nós aí pra jogar qualquer dia! Forte abraço! Obrigado aí, mano! Eu realmente sou muito humilde, beleza? Eu sou uma pessoa muito humilde, mas eu não vou te adicionar não, mano! Entendeu, mano? Pô, tá achando que eu sou o quê pra ficar adicionando os outros? Tô zoando... Cara, que cara humilde, né? Como ele é humilde! Nossa senhora! Bárbaro! Deixa eu mandar aqui pra você, irmão! Aproveitar que eu tô no lobby! 5, 9, 4, 5... 5, 9, 4, 5... 3, 2, 6... 6, 8, 6? 3, 2, 6... 6, 8, 6... Eu acho que é isso! Do Bronx! Olha o do Bronx aí, ó! Da guilda GG Mobile! Gostei, gostei! Se fosse GG emulador, eu não adicionava, não! Bravo! Informações de guilda! Ah, ele é dono da guilda, vai vendo, ó! Ah, Loki Game Changer! Majestade do Solo! LBR, GB, LDR... Caramba, o cara já jogou um monte de campeonato, né? É competitivo ele, rapaziada! Vai vendo! Let's go! Deixa eu dar um biso no correio! Anota aí! Que nóis vai ser campeão! Pode ir! Fala uma música aí, pô! Eu vou gravar os stories, mano! Qual que é ela lá? Ô, Vitória chegou! Não, calma aí, rapaziada! Floda, vem pra live aí, meu chat! Floda, vem pra live que eu vou fazer um story zica agora, moleque! Vambora! Mano, olha o que a gente acabou de receber! E eu nem vi o resto! Eu vou olhar depois que eu gravar! Calma aí! Nossa senhora! Você é louco, irmão! Esse jogo tá muito top! Não, a Garena acertou muito nessa atualização! Que isso! Que isso, mano! Valeu pelo super chat, Dark! Deixa eu gravar os stories aqui rapidão! Cadê? Hashtag vem pra live! Vambora, rapaziada! Deixa eu montar um grupo aqui, porque senão o rapaziada vai ficar mandando... Boa! Agora vai! Vixe! Vazou! Eu sou muito burro! Qual foi o que eu abri, meu Deus? Foi esse! Tá, falta um! Depois a gente vê! Vambora, vambora! Aí, rapaziada! Tamo em live aqui, ó! Se liga o que a gente acabou de receber! Deixa eu clicar aqui! Vai vendo! Novo top criminal, hein! Vamos testar agora ao vivo! Então vem pra live no YouTube! Só pesquisar lá! Fechou? Olha isso! 35 mil pessoas simultâneas! O chat já tá chamando vocês aqui, ó! Vem pra live! Vambora! Vamos testar esse criminal agora, hein! Vem com a gente! Boa! Vou postar aqui rapidão! Caraca, mano! Mas a gente já chegou ganhando! Já chegamos ganhando! Eu não entendi! Boa! Postei! Vambora! Carregando! Deixa o like, hein, rapaziada! Quase batendo 23 mil likes! Mano, vou deixar aqui! Postou, postou! Vambora, vambora! Deixa eu coletar esse criminal! Meu Deus do céu! Vou jogar com ele! Eu vou jogar com ele! Aí a gente recebeu também as skins do novo passe! Se eu não me engano é do novo passe, né? A roupa feminina! A masculina, né? Que eu falei que parece o Liu Kang! Quem já jogou Mortal Kombat? Quero papai, quero papai, quero papai! Uau! É o Liu Kang, filho! Aí recebemos o machete! Todos os itens do passe, né? Na verdade! Olha esse gelo! Parede de gel! Mural de ossos! Muito brabo, mano! Caraca, esse gelo tá bonito! Gostei! Gostei! Aí também... Oxi! Ah! Olha a skin de águia! Que da hora, mano! Deserto! Águia do deserto! Peixe morto! Peixe morto! Nossa, que braba, velho! Já vou equipar a coleta! Vamos equipar só a águia, rapaziada! Eu vou equipar a roupa também e o gelo! Vou equipar tudo, equipei tudo! Recebemos também um emote movimento transcendente! Emotizinho brabo, gostei, né? Gostei! E recebemos também um novo personagem, Ignis, que é o que faz a parede de fogo! E uma roupa... Nossa! Caramba! Conjunto amuleto metafísico! Essa tá bonita, rapaziada! Agora eu fiquei até em dúvida, chat! Fiquei até em dúvida! O que que eu uso? Eu não sei se eu uso a skin do passe, do top criminal, ou se eu uso o amuleto metafísico! Comenta aí, qual que vocês querem que eu coloque! Vê as novas mensagens rápidas? Eu tenho que configurar isso! O meu tá todo desconfigurado! Onde é que eu vejo? É em configuração? Nossa! Essa roupa aqui ficou braba demais, mano! Esse chapéu tá muito bonito! Esse chapéu aqui tá muito brabo! Essa máscara também! A roupa... O conjunto todo, eu achei bonito! Agora, se for usar só a calça... Eu não sei se eu achei legal o peitoral... Mas o conjunto completo tá muito, muito bonito! Ah, é claro que vocês querem que eu use o top criminal, né? Que ideia! Já deixa eu coletar ele aqui... E eu já vou equipar, rapaziada! Calma aí! Equipa ele... Beleza! E eu tenho que usar o novo personagem! Olha esse personagem! Meu Deus! Eu tenho que colocar o... Ignis! Ah, ele já tá equipado! Caramba, foi rápido! É habilidade ativa? Ativa! É habilidade ativa, hein, rapaziada? Olha só, não sei se... Ahn... Pô, pra competir com a 1, 2, 4... Orion... Tem que ser um personagem forte, véi! Hoje em dia, pra Garena lançar uma habilidade ativa, ela tem que investir bem no boneco! Tem que pesquisar como tá o meta do jogo, pra ver se vai ser... É... Pra ver se vai ser útil, né, em si! Já vou botar os personagens pra jogar um 4v4? Então vou jogar de Kelly, Moku... E qual o outro? Maxinho, eu acho! Maxinho, Kelly, Moku... Eu não vou botar o Wolf, até porque no 4v4... O Wolf nem faz diferença! Pet! Vou colocar o Draquinho... Draquinho é um dos melhores pra jogar 4v4... E aqui uma mochila... Opa! Isso daqui mudou, hein! Loja portátil! Obtenha loja portátil no início de cada partida! Use para abrir a interface da loja, que inclui diversos recursos! Contra Squad! Obtenha duas lojas portáteis no início de cada partida! Usa para abrir a loja... Que inclui parede de gel... Ô, louco! Caraca, que top! Ou seja, agora você tem uma loja portátil! No início de cada round do CS, você tem a opção de comprar as coisas! Aí a loja acaba, você não consegue comprar mais! Agora com a loja portátil você compra, mano! Cara, que... Ó, falar pra vocês, sendo bem sincerão... A atualização pra mim... Tá sendo uma das melhores, tá? Uma das melhores no quesito lançamento de roupa... Novidade... É... Sou um personagem que eu achei meio cansado, né? Mas a gente releva, porque o resto tá tudo muito bom! Então... 12 barra 12! Essa atualização aqui! Vou colocar o cartão de loja, óbvio! Fechou! E... E... Boa! Agora o gelo eu tenho que equipar também, né? Granadas, parede de gel... Ah, ela já tá! Já tá equipado! Rapaziada, tem alguma coisa que vocês querem que eu veja antes de iniciar a partida? Eu acho que eu vou jogar umas duas partidas de CS e depois vou pra rank! Porque eu acredito que o principal seja a rankeada, né mano? Eu só vou testar esse cartão aqui no CS e depois zap! Mensagem rápida! Onde é que eu vejo mensagem rápida? Eu quero colocar aquela lá! Relaxa que eu tô contigo! Aí eu espero na base e meu time morre! Aí eu faço um highlight! Vou mandar aquela! É hora do show! Aí eu saio da base e morro, tá ligado? Cofre! O que que tem aqui no cofre? Outros! Não, isso daqui já tinha, é emotivo! O que que tem no cofre, rapaziada? Que vocês tão falando pra eu ver? Que isso? Ah, é do boneco! Ai meu Deus, perdi o criminal! Tá aqui! Nossa, o criminal é dos selecionados! Ele é dourado! Ah, equipar deserto, óbvio! Importante! Pistola! Já tá equipada já! Eu quero saber onde coloca a interface de... A mensagem! Vê na guilda! É na guilda? Loja de trocas! Será que a gente já viu? Lista de membros, recompensa de atividade, presente, bate-papo, bate-papo, guilda, guilda, botecos, botecos... Mandei! Ai, configuração! Ah, privacidade, dicas, controle, sensibilidade, rede! Como é que coloca? Eu acho que é rude, né? Rude personalizado? Ih, chat! Nossa, olha isso! Duas habilidades ativas, mano! Eu vou deixar ali, padrão, do jeito que tá! Eu não sei nem usar ainda! Som! Ah, controle de áudio, ativo em segundo plano... Mensagens rápidas! Tá, barrel royal! Eu quero mudar no contra-squad! Eu só jogo em equipe no contra-squad! Básico, personalizado! Não gostei, asmei! Ah, mano, vai se ferrar, mano! Que bosta! Não, 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 não! A atualização tava 12 barra 12, agora foi pra 5! 5 barra 10, mano! 5 barra 10! Que negócio horroroso! Alguém ouviu isso? Eu até baixei uma música pra vocês ouvirem! Olha aqui! Não gostei, asmei! Não gostei, asmei! Não é possível! Vou colocar, lógico! Vou pela direita, coloca no lugar do vou pela direita! Como é que... Como é que equipa? Não, obtido, não é possível! Eu não tenho... Ah, eu tenho que ganhar agora! Eu tenho que... Só falta eles querem vender mensagem! Você vai comprar 50 diamantes pra ficar falando no jogo! Não gostei! Asmei! Como é que eu compro? Ah, mano! Que isso, cara! Que viagem é essa aqui, irmão? Como é? Tchucu, tchucu, tchucu! Parece aquele episódio do Vica Pau! Tchucu, tchucu, tchucu! Que viagem, irmão! Esse daqui é o melhor! Não gostei! Asmei! Asmei! Nossa, que vai ter de gente perturbando com isso daqui! Como é que eu equipo, rapaziada? É na loja da guilda! Hum, então tem que... Pô, então não tem como eu pegar! Cadê? Guilda! Loja! Aqui, ó! Ah, ele custa 250 diamante! A guilda tem que estar no nível 5! Caralho, meu brusheira! Faz a boa, patrão! Guilda nível 5 aí pra nós pegar o... Não gostei! Asmei! Que isso, doido? Não gostei! Asmei! Ah, eu fiquei triste, rapaziada! Eu já queria mandar lá no CS, né? Mas beleza, vamos usar o que tem! Deixa eu ver... Ah, som... Mensagens rápidas! Como é que eu... Aqui, ó! Contra squad, eu tenho que baixar a dublagem! Calma aí! Ah, coleção de trajes... Como é que eu baixo a dublagem? Vozes dubladas! Baixa aí! Boa! Hum, som! Som, som! Inimigo à vista! Beleza! Ah, contra squad... Personalizado... Tá, eu vou trocar esse... Tá travando... Tenho dinheiros, eu carrego... Essa foi fácil... Eu vou trocar esse... E vou colocar... Que isso, meu Deus... Calma, calma... Nossa, é muita, hein? Tem muita... Por nada... Esse socorro aí... Icônico, né? Socorro! Fala uma mensagem de voz top... Pra gente colocar... Essa daqui já tá... Fica, a sussa tá na mão... Me adiciona... Eu vou colocar essa... Eu vou colocar essa... Hora do show! Essa eu vou deixar... Essa eu vou trocar... Tira o pé do chão... Vai com calma... Com um acerto só... Relaxa... Me carrega, por favor... Eu vou colocar essa... Boa tentativa... Boa, parça! Boa, parça! Valeu! Preciso de equipamento... Achei loot! Tem como ligar... Foi mal... Esse daqui é o básico... Ahn... Vou pela direita... Vamos... Vamos nos separar... Entra na casinha... Entra na casinha... Eu vou botar lá, mano... Os caras ruxando... Entra na casinha... Então eu vou colocar... Eu preciso de equipamento... Vou trocar... Vou ruxar primeiro... Vou ruxar primeiro... Entra no carro... Entra no carro... Caralho... O cara fala... Entra no carro... A gente tá brigando... Entra no carro aí... Entra nessa bomba logo... Ai, minha vida tá cheia... Espingarda por perto... Quem fala espingarda, mano... Bau, bau... Bau, bau aqui, ó... Cuidado com o sniper... Vou botar esse... Tem espaço? Tem... Ahn... Vou tirar o entra no carro... Cuidado com o sniper... O oponente se aproximar... Não me deem cobertura... Vou ruxar primeiro... Espalhem-se... Cuidado com a granada... Estão levando os oponentes... Eu te dou cobertura... Estou quase sem vida... Espera, tô chegando... Tem uma galera aqui... Economizar nessa rodada... Agora falta só um... Hum... Já era... Agora já lotou, hein, rapaziada... Ah, eu queria esse... Bom... Quando, né... Upar a guilda... A gente desbloqueia ele... Fechou? Agora no contra-squad... Eu vou manter esse, ó... Salvar... Tá travando... Tenho dinheiro... Eu acho que eu tô contigo... Boa... Mudamos, rapaziada... Toda vez que eu ficar solo... Eu vou mandar aquela mensagem... Hora do show... Vê a patente? Tem patente nova? Patente alta... Dá aula... É bigode grosso... Ué, não tem patente nova não... Não tem? Ver tudo... Desafiante... Ouro... Platina... A temporada de... De ranqueada reseta amanhã, né? Aqui, ó... Cadê? Faltam nove horas pra resetar... Mano, amanhã eu já vou levantar e começar daquele jeitão, rapaziada... Rumo ao mestre solo vs squad... Dos últimos tempos, essa foi a melhor atualização que aconteceu... Eu testei na live e tá bem otimizado mesmo... Se tá bem otimizado, eu gostei em level... Porque meu celular, o meu pocket não tava aguentando mais... Todo mundo tá migrando pro 11, pro 15, pro 14... E eu tô aqui no 8, mano... Primitivo... Primata... Esse celular existe desde o tempo do Bart Simpson... Do... Do Homem das Cavernas... Valeu pelo superchat, irmão... Obrigado também, Draki... Valeu pela moral, irmão... Seja bem-vindo, Lucas... Valeu, Thiago Souza... Rapaziada, quem quiser virar membro... O link tá aqui na descrição, fechou? E é isso... Coisa boa... Eu acho que já testamos tudo... Roupa evolutiva... Mano, tem mais coisa... Não é possível... Mudou a sensibilidade? Mudou alguma coisa? Eu vou testar isso agora... Que roupa evolutiva é essa que vocês tão falando? Arma de evolução... Não aparece a roupa aqui não, né? Umpe... Rapaz, eu tenho que baixar as coisas, viu? Eu excluí... Se o Free Fire estiver otimizado mesmo, eu baixo... Porque... Eu só excluí porque ficava pesado demais... Atualização top... Tá linda... Estilhaço... Estilhaço... Toda atualização eles mudam o estilhaço, né? Cadê? Onde é que é a loja? É aqui, ó... Ahn... Coleção... Especial diário... Coletar... Estilhaços... Tem roupa nova, ó... Essa roupa aqui faz o download... Ah, não dá pra baixar aqui... Ué... Ih, caramba, não dá pra baixar não, rapaziada... Mas tá aí a roupa, ó... É amor... Cabelinho vermelho, entendeu? Ah, só ela que chegou também... Nada de novo... Tem esse estilhaço aqui... O tuk-tuk... Cartãozinho de teste... Teste todos os carregamentos por um dia... Utilizando automaticamente ao coletar... Então, não entendi... Mas tá bom... Vai ter essa lojinha nova... Mochilinha... Pá... Gostei... Bravo, brabo... Vambora, bora jogar, né? Eu não sei onde tá essa roupa evolutiva que vocês estão falando... Que isso, parceiro? 40 mil pessoas na live, irmão... 40 mil pessoas na live, rapaziada... Cê é louco, mano... Que isso... Eu quero ver a roupa evolutiva... Mas eu não sei onde eu acho... Laboratório? Ah, pode crer... Roupa lendária... É aqui, né? Ih, mestre do fogo... Roupa evolutiva... Ela muda de cor... Dá pra você deixar ela vermelha e azul... Essa daqui é a versão vermelha... Deixa eu ver... Aqui ela tá no nível 1, né? Emote em dupla... Você faz emote junto com o seu amigo... Interaja com seus aliados... Exatamente... Da hora... Mudança de visual... No nível 2... Mano... Que louco! Calma... É... Ah... Isso é tipo aquele emote do meio, né? Que você clica... Ativa o emote... E aí você se transforma... Mano, mas essa transformação tá muito bonita... Tem a do lobão... Tem a do besouro... Mas essa aqui é outro nível, velho... Parece personagem de filme da Disney... Brabo demais... Animação de chegada... Caraca... Ele entra num portal... Sai no outro... Tá ligado? É a skin do buraco negro, mano... É a skin das galáxias... Que massa, velho... Usar kit médico... Efeito... Nossa senhora... Que doido... Então você não rila mais o kit... Girando o braço... Igual um bocó... Né? Você faz um sinal... Como se estivesse usando... Sei lá... Uma magia... Uma magia... Cara... Que brabo, irmão... Queda... Agora tipo... Quando você pula de uma altura alta... Altura alta... Pô, altura... É, tem altura baixa também, né? Você tem essa animação aqui, ó... Tipo o Capitão América... Chegando nos filmes da Marvel... Top, mano... Pular janela... Caraca, mano... Como é que eu pego essa skin? Como é que eu pego? Ela não tá disponível ainda, não? Mano... Muito braba, velho... Muito, muito, muito da hora... Essa roupa evolutiva... Nossa senhora... Tá outro nível... Outro nível... Que isso... Essa animação de pular janela... Eu achei muito style... E o cara chega dando uma cambalhota... Imagina... Engraçado vai ser quando você morrer pulando janela, né? Você vai dar uma cambalhota... Vai torcer o tornozelo... E cair no chão duro... Brabo... Gostei, rapaziada... Nossa... A roupa mais... A roupa evolutiva mais bonita que já chegou no jogo, né? Até agora... Garena, ó... Olha só... Ao invés de regredir... Eles estão evoluindo... Brabo demais, mano... Que isso... A gente tem aqui o nosso Top Criminal... Que vamos testar hoje... O personagem já tá equipado? Já, né? Equipei o personagem... Maxinho... Moco e Kelly... Beleza... Agora é só jogar, né? O Nativa... Desceu credibilidade na minha conta... Como é... Mano... 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 Nativa... Eu nunca mais deixo ele gravar... Rapaziada... Eu jogo todo dia... Eu nunca perdi credibilidade... Ele perdeu no quê? Deixa eu ver... Recebemos uma denúncia de jogadores durante a partida... Após a investigação... Confirmamos a seguinte ação... Reportar concluiu? Ah... O que que é reportar concluiu? Perdi quatro credibilidade... Esta conta foi denunciada... Ahn... Reportar concluiu... Mesma coisa... Hum... Vou mandar uma mensagem pro Nativa aqui, rapaziada... Mandar uma foto... Vou mandar uma foto e um áudio... Cadê? Ahn... Deixa eu entrar... Onde é que veio a credibilidade? Aqui, ó... Não vou mandar, rapaziada... Pô... Eu entrei na conta dele... Eu só perdi 10 mil pontos na ranqueada... Entendeu? Aí, pô... Mamão... Gravei um vídeo... Agora ele entra na minha e perde... Oito credibilidade... Ele é doido? Calma aí que eu vou mandar uma foto aqui pra ele, rapaziada... Hum... Ele mandou uma foto... Abla... Mandou uma foto no avião, mano... É um avião isso daqui, né? Dá pra ver nada, mas... Cara, que foto torta também... O cara não sabe tirar foto, pô... Deixa eu mandar uma foto aqui pra ele... Aqui, ó... Mandei... Agora eu vou gravar um áudio... Vou botar pra gravar... Aqui, ó... Olha, eu só tenho duas palavras... Parabéns, tá? Porque agora você acabou... Com o entretenimento da minha live... Tá ligado, mano? Eu ia jogar um CSzinho... Você destruiu a minha conta, irmão... Destruiu, velho... Caralho, ficou mó estranho isso... Você pensou... Eu pensei... Nós pensamos... Vós pensais... Eles penseis... Tudo a mesma coisa, rapaziada... Olha, eu só tenho duas palavras... Parabéns, tá? Calma... Leva o áudio a sério... Leva o áudio a sério... Calma aí... Deixa eu ouvir... Olha, eu só tenho duas palavras... Parabéns, tá? Porque agora você acabou... Com o entretenimento da minha live... Tá ligado, mano? Eu ia jogar um CSzinho... Você destruiu a minha conta, irmão... Destruiu, velho... Ai, caralho... No Bruzena tá mandando mensagem... Mandou uma foto... Caralho, irmão... O moleque mandou... Eita, bagate... No Bruzena... Manobro a Peloa... 50 membros de presente... O homem mandou, rapaziada... Que isso... Mais de 40k na live... Parabéns, seu lixo... Valeu, irmão... E essa figurinha... Sério, amor... Que você me fez gastar... Mano, a figurinha que o cara mandou... Rapaziada, eu não vou nem mostrar na live... Porque minha live é family friend... Ele mandou uma figurinha muito inapropriada... Esse cara... Ele é vagabundo... Entendeu? Eu não posso nem mostrar pra vocês... Mas... Obrigado, No Bruzena... Tamo junto, irmão... Um beijo pra você, meu lindo... É nóis... 50 membrosão, hein... E o levelzada mandou 20... Ah, não... Ah, não... No Bru mandou 50... Level mandou 20... Eu vou mandar 10... Porque... É igual... Galera... Quando você tá combinando... Tá num... Sei lá... Num restaurante... Se o seu amigo for dar 10 reais... Você dá 5... Entendeu? Pô, eu ajudo com 50... Aí você ajuda com 25... É sempre a metade... Então eu vou mandar 10 membros aqui pra vocês... Beleza? Calma aí... Como é que faz pra presentear com o membro... Meu Deus do céu... Eu tenho que entrar pelo chat aqui, né? Calma aí... Deixa eu mandar uns membrozinhos pra vocês aí... Fazer a boa, rapaziada... Ahn... Cadê? Presentear... Mostra que você apoia Freitas... Assinatura de presente... Ahn... Vou mandar... Vou mandar 20, então... 20, então, rapaz... 20 assinatura... Quem que é membro... Manda eu... Quem que é membro... Manda eu aí no chat, hein... Que eu quero ver... Vambora... Vou mandar pra vocês aqui, ó... Ixi... Eu não sei... Galera... Deu cartão recusado... Deu cartão... Mayday... Mayday... Cartão recusado... Galera... Tô duro... Nobru... Manda mais 20 aí... Manda aí, level... Manda mais... Porque eu fiquei aqui enguiçado, mano... Tô zoando... Deixa eu ver... Quer dizer... Na verdade, eu não sei, né? Foi? Carregou... Seu presente foi anunciado no chat ao vivo... Aê, rapaziada... Ufa! 20 membros aí pra vocês... Quem será que ganhou esses membros aí, hein... Ah, quem ganhou o membro? Manda eu aí que eu quero ver... Hoje meu chat fez a boa... Hoje meu chat fez a boa... Coisa linda... Parabéns aí a todos que receberam... Fechou? Totalizando aí, mano... Que isso... Level mandou muito membro, irmão... Level mandou muito... 50 do Nobru... 20 do level... 70... 20 do Freitones... 90... Eu mandei 40? Mano, meu chat tá bugado... Meu chat tá bugado... Calma aí... O Julinho mandou 10... Valeu, Julinho! Tamo junto! Rapaziada, tá tudo repetido aqui... Eu não sei quantas pessoas mandou... Mas brigadão geral que tá mandando membro... E você que quer virar membro... O link tá aqui na descrição... Fechou? 2 reais... Você fica com o Nick Verde... Entendeu? Roubando a cena aí no chat... Vambora! Bom, já que minha conta tá banida, né? Eu vou ter que estartar uma ranqueada... Mas fazer o quê? Vamos esconder a tela... Até porque eu não quero nenhum telador... Inclusive a rapaziada aí que mora no meu coração... Tá adicionada aí na lista de amizade... Não tela, hein, mano... Não é pra cair junto comigo, não... E se cair... Tá ligado? Fazer aquela amizade, mano... Eu por vocês, vocês por mim... Uma mão lava a outra... Fechou, rapaziada? Vamos ver como tá o mapa bermuda... Eu queria testar o cartãozinho... Não sei se é esse ranqueado, né? Mas tá bom... Vamos lá... Valeu pelo membro... Conrado... Seja bem-vindo, irmão... É nóis... Carregou, hein... Ih... O lobby mudou... O lobby... O lobby mudou... Tá diferente... A barulheira é a mesma, né? Que isso? Que isso? Que isso? Oxi... Ah, mano... Que bagunça... Que bagunça... Que bagunça... Ah, não, Garena... Nossa... Tava indo tão bem, mano... Olha o tanto de fogo aqui, rapaziada... Cinco... Perdão, cinco pontos... Da atualização... Não consertou a barulheira do lobby... Entendeu? Tá com esse monte de fogo agora também... Nesse personagem... Olha o mapa bermuda na neve... Ele não tá 100% coberto pela neve, né... Como era em 2019... Mas tá bonitinho... Gostei... Né... Gostei... Gostei... Vambora, rapaziada... Vamos tentar ganhar aqui... Primeira partida do dia, hein... Arranque, não abre mais o paraquedas... Não abre mais o paraquedas? Como assim? Ah, eu tô sem o carregamento de armadura... Eu costumo, rapaziada... Usar aquela proteção lá... Que você ganha capa 2 e colete 2... E aí eu caio já ruxando, irmão... Só pego uma arma... Agora eu não posso mais ruxar de qualquer jeito, não... Ué, o paraquedas aí, ó... Ih, tá nevando... Ô... Tá nevando, hein... Tá chovendo... Tá chuviscando aqui... Mano, tem um super inalador aqui... O cara já botou fogo ali, mano... Já vai tomando, seu boteco... Ah! Ih, você não apoiou... Esse cara vindo... Ganhei moeda... Visão, quem é que tá batendo soco? Vem comigo... Vem comigo, bebê... Eu não sei onde você tá, irmão... Só vem, só vem... Tem alguém batendo soco aí, rapaziada... Caralho, mano... Muito cara aqui... Agora tá bem mais alto o som do jogo... Dos tiros... Só vem, só vem, só vem... É você? Bora, bora... Vamos, amiguinho... Você conseguiu telar, né, danado... É telador, é telador... É amigo, é amigo, é brother, mano... É todo mundo friend aqui... Só telador, vagabundo... Que isso? Que que é isso aqui? Ih, ganhei moeda, hein... Eita, peixe... Matou meu telador, mano... Vai tomando, vai tomando... Fingiu que foi, voltou... Amassado... Eita... Rapaz, tomei... Calma aí, amigos... Todo mundo aqui é... Brother, friends... Calma aí... Rapaziada... Vala, minha nossa senhora... Deixa eu comprar um K-3... Mano, eu tô confuso... O jogo tá fazendo um som muito alto... Como se o cara estivesse tirando do meu lado... Mas não tá, ó... Eu vou tocar fogo em todo mundo, filho... Aqui, é fogo... Toma... Ué... Eu consigo puxar a mira neles? Cadê? Vai lá no fogo, amigão... Vai lá no fogo pra eu ver se tu queima... Ih... Saiu já... Ué, esse cara não é amigo não, mano... Rapaziada, eu tô confuso, mano... Juro pra vocês... Eu não sei, mas... Habilidade Evelyn... Comprei... Usei... Ó, tem um cara aqui, ó... Um danado aqui, um danado... Ele tá vindo... Esse daqui não é amigo não, ô, chat... Esse danado aqui não é amigo não... Cara, ele já tava me esperando já... Vai vendo... Vai tomando... Ah, XPZ... Seu telador safado... É telador sim, rapaziada... Só que queria me matar, esse danadão... Esse inalador aqui, cadê? Como é que pega? Mano, tinha um inalador azul... Eu peguei? Eu peguei... Se eu usar ele, acontece o quê? Nada... Ai, meu Deus do céu... Tomou o capone do freitone... Meu amigo, hoje eu não tô dando... Eu tô distribuindo... Usei o super inalador... Usei... Ah, eu tô correndo mais rápido... Meu nome é Barry Adam... E eu sou o homem mais rápido do mundo... Ó, vai vendo... Top, top, gostei... Deixa eu relar um kitzinho... Você é brother, né? E amigos... Ou amizades... Fiquem juntos, mano... Olha lá... Fala, minha... Nossa senhora... A troca, eu continuo satanás... Meu Deus... A tua... Mano, tá muito forte... Esse cara é inimigo... Cara, e você matou meu brother, mano... Você matou meu brother, mano... Matou meu telador, seu boteco... Cara, que brabo... Que brabo, mano... O que que tem de novo nessa loja? Eu comprei... Ué, só dá pra usar a Evelyn uma vez? E a Loki? Vai tomando, a Loki... O nome do cara é SKS, coitado... O nome dele é SKS... Mas ele morreu pra Mac 10... Enfim, a hipocrisia... Tá... Amigos? Amigos... Dá pra comprar a habilidade da Evelyn? Só dá pra comprar uma vez... Portal... Comprado com sucesso... Tá... Cadê o portal? Isso daqui é o quê? É a loja portátil... Hum, eu posso colocar ela no chão... Entendi... Eu não posso gastar de qualquer jeito, não... Rapaziada... Olha... Se eu quisesse botar no telador aqui... Coitado... Um tiro... Bota o portal... Caralho! Fiz highlight no portal, irmão! Fiz highlight no portal... Clipa! Cara, essa daqui vai pra clipada... Vou postar no Instagram... Fuziu o portal? Blau! Botei nele... Play! Puxi! E aí, irmão... O que que você... Teleporta aí pra eu te ver... Teleporta aí, cachorro... Pra eu dar uma bizonhada... Oxi! Acontece nada, ué! Burro? Por que burro? Por que burro, rapaziada? Ah! Eu acho... Ah! Peguei a visão... Alguém tem moeda? Alguém tem moeda, time? Deu o lanos... Cês tem moeda, rapaziada? Tá duro, né, irmão? Tá duro o dorme, brother? Eita... Cuidado, cuidado... Obrigado, obrigado, mano... Tem que matar aquele cara ali... Ah, peguei... Cuidado no... Pra passar na mira, viu? Se passar na mira, você morre... Vamos... Vamos matar aquele cara ali, ô, time... Tá, poxa! Ajuda a família... Mano, o lança granada tá muito... Ué! Oh! Dá couve, dá couve! Preciso chegar na lojinha... Moleque, tomei uma jaca, mano... Perdi o colete e fiquei com dois de vida... Que isso? Isso é lança, rapaziada? Bufaram, né? Comprar um coletão... Ah, mano... Já sei, galera... O portal... Ele é feito pra usar assim, ó... Tá ligado? Ah, como é que eu posso mostrar pra vocês... De uma forma bem incrível? Exemplo... Pô, tem cara trocando ali... Eu pego... E faço isso... Tipo, isso aqui, ó... É... Oxi! Oxi! Que portal lixo! Ah, aqui, ó... Aqui vai! Ué, mano... Aí, ó... O portal é feito pra usar assim, ó... Tá ligado? Eu achei que era pra usar pra atravessar a parede, rapaziada... Confesso... Porque, mano... Usando ele no aberto assim, eu achei muito meme... Não tem nem o que fazer... Eu falei... Beleza, deve ser usado pra atravessar a parede... Exemplo... Pô, os cara tá trocando aqui dentro... Eu uso o portal e me teleporto pra lá... Mas não é isso, véi... Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Toma, fica parado aí... Pra eu dar o fogo em vocês... Vocês vão ficar com fogo no rabo... Hehe... Fica parado aí... Só pra testar... Vocês não vão morrer, não... Ahn... É só isso... Você já viu aquele meme? É só isso... Cara, esse sinalador de energético aqui eu achei top, tá? Você fica rapidão, ó... Uh... Uh... Relâmpago marquinhos... É bom pra você usar pra ruxar... Ele dá vida também ou é só... Velocidade... Que isso? Devido ao tempo... Prolongado... Passado fora da zona... Os efeitos de cura foram diminuídos... Não entendi... Eu vou relar um kitão não... Caraca, o kitinho tá relando muito pouco... Muito pouco... Essa palavra é meio contraditória, mas... Ah, agora você relar menos no gás, mano... Que viagem... Pô, gostei não, hein, mano... Se eu... Se eu for ficar preso numa trocação... Quiser ir pra safe... Eu não vou conseguir, tá entendendo? Já fiquei bolado... Não gostei... Mas tá suave... Bora, seus botecos... Aqui já rila quanto de vida? É uma coisa... É o kitzinho que é uma merda, né? Eu tô tão acostumado a usar o super kitão... Que eu já até perdi a... A graça no kitinho normal... Porque o kitão rila 200, né? Então eu sempre procuro usar ele... Eu nem levo o kit normal na mochila... Eu só uso o kit normal quando eu preciso rilar pouca vida... Tem um cara evoluindo no drop, tropinha... Vem aqui... Mano, deixa eu comprar uma lojinha portátil aqui... Ué, eu não consigo usar a loja... Pronto, agora eu não consigo usar mais nada... Ué... Não tá indo? Ó o cara evoluindo no drop aqui, chat... Opa, esse daqui vai tomar... É que eu tenho que me aproximar aqui... Já vai tomando... Capota, lixo... Por que é que eu... Eu não consigo usar essa lojinha, rapaziada... Eu não tô conseguindo... Lojinha roxa... Aquela lojinha roxa ali é o quê? Tem uma loja... Ah... Agora as lojinhas roxas... Elas aparecem como lojinhas roxas no mapa... Olha só que coisa... Antigamente não aparecia não... Eu acho que nem aparecia a lojinha... Se aparecia, era normal, sabe? Ela aparecia como se fosse uma lojinha comum... As que já vem no jogo... Isso daqui é o coisa que dá moeda, né? Ih, eu ganhei a habilidade do Serrinaldo... Eu tô com o escudo aqui, mano... Ganhei 200 moedas... Rapaziada, uma coisa que a gente tem que testar também... Eu tô testando esse personagem de fogo... Que, mano, eu não achei... É uma habilidade ativa, rapaziada... Tinha que ser bem forte... Entendeu? Pô, pra competir com o Orion... Que é muito poderoso... Com... É... Ah, 1, 2, 4... Entendeu? Que é o meta... Que isso, Iceberg? Caraca, o rio congelou... Dá pra quebrar? Peraí que não é um gelo, não... É o escudo do Capitão América... Mano, taquei fogo na casa aqui... Vamos ver a mini-use... Os caras tão trocando aqui, ó... Esse daqui é o meu amigo, né? Eu acho... Amigo... Você tem que se identificar, irmão... Pera... Quem... Você é o inimigo, né? Você não é amigo, não, mano... Aí, ó... Tô falando, por isso que eu mato... Eu achei que era o meu brother... Piado, o gás tá arrancando muita vida... Eu vou sair daqui... Eu não sei mais quem é quem, mano... Esse daqui é amigo... Esse daqui eu tenho certeza... Matei... Eu não sei se era brother... Mas morreu... Foi de arrastar pra cima... A última vez que eu tentei confiar em alguém... Eu quase morri ali... O cara quase me matou... Virou botando virado no Jiraya... Eu quero colocar... Isso daqui é o quê? O cartão de loja... Por que que eu não tô conseguindo usar? Não tô entendendo... E aí, DJ Pereira? Aí, depois, na próxima partida... Eu vou testar o que dá dano... O personagem que tá dando o que falar... Que é o Jota... Eu acho que é Jota o nome dele... Aquele que corria rapidão... Quando tomava tiro antes... A habilidade dele mudou... E parece que tá bem apelona... Fica parado... Fica parado... Se eu ficar parado... Eu morro... Irmão... Aquele cover, pai... Habilidade Evelyn... Vou comprar... Ah, eu tô duro, pô... Eu tô duro... Ah... Eu posso usar aqui? Posso... Cara, é quase que eu gasto, mano... Quase que eu gasto de graça, irmão... Entendi, rapaziada... Ai, toquei fogo sem querer... Fogo na Babilônia... Usei a Evelyn... Boa! Eu sabia que uma parceira ia ganhar, pô... Por isso que eu morri, rapaziada... Boa aí, ó... Ah... Vocês têm que entender que a vitória dos meus amigos... É a minha vitória também, entendeu? Por isso que eu morri... Foi pra ele ganhar... Enquanto o nosso inimigo atirava em mim... O meu amigo matava o nosso inimigo... Aí o meu amigo ganha... Consecutivamente, eu ganho também, entendeu? Stonks... Ah, eu tentei matar o cara de Mech 10 também... Eu sou um boçal, né? Ah... Vamos testar o Jota? Deixa eu ver... Vou trocar a Ignis...